E aí, gente? Tranquilo, beleza? Na maionese, lasanha, ketchup, mostarda, tranquilo. Aí, pessoal, esse daí é um jogo novo lá da SEGA, um jogo novo mesmo, né? Tem aquele vídeo lá do meu canal também que é praticamente a SEGA, né, deu direitos para eu fazer isso. Então vamos nessa, né? Se a SEGA continuar dando vídeo aí lá para o meu e-mail, fica tranquilo, entendeu? Pode mandar, SEGA, pode mandar que eu mando lá no meu canal os jogos aqui, vou gravar, claro, com o aplicativo com fundo de tela. Lembrando que quando um vídeo de alguma empresa, né, aparecer num canal tipo a SEGA, né, eu estou ganhando também, mas a maioria vai para a SEGA, beleza? Então vamos lá, vamos começar a jogar. Não é, SEGA? Se você quiser, mano, continua aí firme comigo, hein? Vambora. Vambora. Muito bem, pessoal, eu comecei a jogar, né, e achei interessante esse joguinho aqui, mas eu gosto mesmo da Guaxinim Arai-san, né? Então, então vamos lá, né? Vamos jogar o nível 9, né? E você vai ver eu sofrer um pouquinho, vamos lá. O jogo é simples, aqui está dizendo, clique duas vezes para Arai-san pular, né? Que você vai ver o que eu estou falando. É isso aí, parceiro. Isso daí é o jogo da SEGA, vamos lá. Eu me diverto com o jogo da SEGA, velho. Eu me diverto pra caramba. Vamos lá. Ah! Cara, o jogo está muito bom, SEGA, muito bom. Parabéns para você, de verdade, muito bom. Eu gostei. Ai, caramba. Ui! Vamos lá, menininho. Ou melhor, menininha. Eita! Cara, você é muito ruim, sou eu mesmo, cara. Sou eu mesmo. Vamos lá. Isso aqui é tipo... Não, não vou dizer, né? Porque vai dar problema. Ó, vou pular aqui. Ah, menino! Ui! Ah! Uma barra de chocolate no jogo, velho. Vamos embora, parceiro. Vamos embora. Ó, esses jogos da SEGA só vai ver exclusivos aqui no meu canal, beleza? Não! Não, esqueci de fazer macete. Ah, caramba! Vamos embora. Ah, travou. Isso acontece. Ninguém merece. Travou, parceiro. É assim mesmo, mano. Não. Vamos lá, vamos. Tentar passar, né? Ah, cara! Esqueci de pular! Mano, tu é muito ruim, cara. Já falei que eu sou ruim mesmo, né? Mas a intenção, cara, a intenção que eu estou trazendo para o meu canal, esse jogo da SEGA, não é a intenção de criticar o jogo e, sim, se divertir. Isso é a questão. Ah, ninguém merece. Eu acho que eu estou... Peraí, 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 peraí. Cara, essa guaxininha está sofrendo, cara. Na moral. Peraí. Aí ele fala, cara, você gosta do KinomenFriends? Gosto. Literalmente. Vamos lá, vamos lá, menininha. Vamos lá. É aqui o macete. Tranquilo, na maionese. Vai, vai, vai! Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, menininha. Calma, menininha. Ai! Nossa! Ui! Aqui na pontinha. Vai, vai, vai! Vai! Ah! Seu ruim! Ah, cara! Ah! Vamos lá, mano. Não vou desistir. Eu gosto muito dessa guaxininha. Não vou desistir. Ai, caramba. Ui! Ui! Vai, vai! Ah! Eu estou sendo torturado! Caramba, velho. Nossa, cara! Não! Ah, não deveria ter feito isso. Eu também fui muito burro, cara. Não! Ah, cara, você fala... Ah, você não está jogando certo. Eu estou jogando sério o jogo. Eu estou jogando sério, sim, cara. Mas o problema é que você tem que pular no momento certo. Esse é o problema. Vai, Arai-san! Pula! Caramba! Ué! Ah! Não! Cara, eu estou esperando ela ganhar vida, né? É isso que eu estou fazendo, mano. Calma aí. Calma aí. Não vou desistir, velho. Não vou desistir. Ah, cara! Eu esqueço, cara. Eu surto. Eu estou querendo fazer coisa lá no futuro e no presente não está resolvido. Vamos lá. Um, dois. Pula aí. Tranquilo na maionese. Acontece. Cara, esquece o futuro, velho. Calma aí. É, mas o futuro é melhor que o presente, né? Literalmente. Não entram, vou, cara. Acontece, mano. Vai, Arai-san! Caramba, Arai-san! Nossa! Ah, cara. Eu esqueço, mano. Mano, você tem pouca memória. Não, na verdade eu não tenho pouca memória. Eu quero fazer uma coisa que já estou querendo adiantar o jogo. Aí me lasca, está vendo? Estou pensando lá na frente. Aí, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, menininha. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo por enquanto. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou partir para o outro. Vamos lá. Não, mas sério, cara. O jogo é bom. O jogo é bom. Gostei. Parabéns para a SEGA. De verdade. Gostei mesmo. Vamos lá. Essa aí é a Servão. A personagem principal do Kingdom of Friends, né? Quem já viu o anime da primeira sessão, eu já vi o anime da segunda sessão. Lançamento. O terceiro anime, eu acho que eles não vão fazer, só tem um jogo, né? Que é o Kingdom of Friends 3. Que tem personagens novos. Então, vamos lá. Travou, tranquilo. Normal. Travou, tranquilo. Vamos embora. Eita. Pula aí, não. Ah, travou. Normal. Internet brasileira é isso aí, filho. Fazer o quê? Travou, travou. Vamos lá, vamos lá. Eu nem sei quanto está diminuto, cara. Mas é como eu digo, né? É como eu digo. Estou gravando esse jogo para divertir vocês, cara. Olha. Ah, travou de vez. Ah! Está travando, cara. Está travando. Estou fazendo o máximo que eu posso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Travou! Travou, cara. Literalmente travou. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. E chega. Siga. Está aqui um canal aí para vocês aí, para torcinar, continuar torcinando. Valeu. Um abraço. Fui.